Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos contar mais uma história do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado tão conhecido no meio espírita. E todos sabem que o Jerônimo gostava muito de ir ao cinema. E as pessoas levavam ele no cinema na própria maca, porque ele era tetraplégico e a maca se encaixava direitinho no corpo dele. Mas quando chegava no cinema, tinham que deixar ele na porta para entrar lá, para pedir para abrir a outra porta, para colocar ele com maca e tudo lá dentro. Ele ficava lá atrás vendo o filme. E eis que um dia, quando deixaram ele ali na porta, tinha um bêbado que viu que ele estava ali sozinho e veio até ele e perguntou, meu irmão, você tem fé? Ele falou, tenho fé sim. Então o bêbado posicionou a mão perto da cabeça do Jerônimo e falou, aleijado, levanta-te e anda. Jerônimo falou, meu irmão, mas as coisas não são assim. Ele falou, aleijado, levanta-te e anda. Jerônimo falou, mas tem as provas, as expiações. Ele falou outra vez, aleijado, levanta-te e anda. Jerônimo quis argumentar, ele virou as costas e falou, ó homem de pouca fé. Olha que interessante a história. Muito engraçada a história, mas a gente vê aqui para ilustrar que a fé, ela tem dois lados. E muitas vezes a gente pensa que é só o lado de quem vai receber. E esquece do lado também de quem vai doar. Quem vai doar algo tem que ter muita fé. E isso é comprovado pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Se alguém for ajudar alguém e não tiver fé, também não consegue ajudar. Não é só quem vai receber que tem que ter fé. E a gente lembra daquela história de Jesus, quando um pai chegou desesperado próximo a Jesus, pedindo de joelhos, dizendo, Senhor, tem compaixão do meu filho, porque tem vezes que ele se joga na água, tem vezes que ele se joga no fogo, e não sei mais o que fazer, levei ele até seus discípulos, mas seus discípulos não conseguiram ajudá-lo. Aí Jesus fica assim, meio áspero e diz, ó geração incrédula e perversa, até quando ei de estar convosco? Até quando vusei de sofrer? Pede para trazer o rapaz até ele, e no instante Jesus afasta ali aquele espírito que está com aquele rapaz. Os discípulos viram aquilo, ficaram admirados e perguntando, mestre, por que nós não conseguimos afastar o espírito, o demônio daquele rapaz? Aí Jesus falou, por causa de vossa pouca fé, porque na verdade vos digo, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa para acolá e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está no evangelho de Mateus. Veja só, ele estava dizendo que quem não tinha fé eram os discípulos que não conseguiram fazer aquilo. Ele não colocou a culpa no rapaz que estava doente, que estava com problema obsessivo, colocou a responsabilidade em quem estava dando alguma coisa. Então veja só, às vezes, quando a gente vai num trabalho de cura, quando a gente dá um passe, a gente joga a responsabilidade na pessoa, que se ela tiver fé, ela vai ser curada. Não, quem está dando também tem que ter bastante fé, porque a gente considera a fé, aquela fé, é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, e a certeza que vai atingir o objetivo. E o magnetismo, que é o que se usa para curar, é uma das maiores provas do poder da fé, quando colocado em ação, é claro. E é pela fé que esse magnetismo cura e produz fenômenos estranhos que antigamente as pessoas chamavam e qualificavam como milagres. Se todas as criaturas encarnadas se conscientizassem da força que trazem consigo, e se quisesse colocar essa força, se quisesse colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamam de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Por quê? Porque a fé é humana e divina. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Música